Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Que maravilha! Mais um momento para a gente desenvolver a nossa bioquímica. Tenho certeza, fica firme, que a gente está trabalhando duro para que você desenvolva ao máximo. Então, vem comigo que hoje a gente vai continuar a bioquímica falando sobre o código genético, ainda sobre ácidos nucleicos, mas focando hoje o processo da síntese de proteína. Lembre-se que na aula passada a gente focou o DNA. Hoje vamos trabalhar principalmente o RNA. Sabe como é que ele funciona? Quer entender os tipos? Então, vem comigo e roda essa vinheta. Valeu, galera! Vamos embora? Olha aqui. Você lembra que a organização da tua molécula do DNA, a nível de núcleo, no nosso caso, a gente vai ter aqui o cromossomo. Beleza! Ele é o grau máximo de compactação da tua molécula de DNA. Só que a tua célula ou o ciclo celular, ele se divide em duas fases. Ou a célula está em intérfase ou ela está em divisão. Durante o período chamado de intérfase é quando a célula está trabalhando para caramba. Eu estou exigindo ao máximo dela. Ela está produzindo tudo aquilo que ela é programada para produzir. Só que é esse entendimento que eu quero que você tenha. Como ela sabe o que ela tem que fazer? É justamente graças a essas duas regiões aqui do cromossomo ou da tua cromatina. Existe uma região chamada de heterocromatina. Essa região de heterocromatina, ela contém genes? Contém genes. Só que esses genes estão compactados. Eles estão o quê? Inativos. O Abilbil, por que isso? Porque ele não importa para aquela célula. Por exemplo, nós nascemos de uma célula só, o zigoto. Beleza? O espermatozoide juntou com o óleo e formou o zigoto. Todas as suas informações, que vai formar tudo no seu corpo. Tudo. O olho, cabelo, boca, dentro. Tudo, 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 tudo. Está lá. Só que ao longo do processo de desenvolvimento embrionário, ocorre um evento chamado de diferenciação celular. Anote isso no postiche. Diferenciação celular. O que quer dizer isso, Bilbil? É quando estímulos externos a essa célula, ou as células, promovem a inativação ou ativação dos genes. Ah, Bilbil, então calma aí. Quer dizer que, dependendo do estímulo, eu vou manter alguns genes ativos e outros eu vou inativar. Perfeito. É isso mesmo. Por exemplo, a célula lá do seu dedão do pé tem um gene para a formação do teu olho? Tem. Só que lá no teu pé tem olho? Não. Então quer dizer que o quê? Os genes relacionados a essa função estão na forma de heterocromatina. Ah, Bilbil, então calma aí. Se o que não importa para a célula, eu condenso, eu fecho, é para evitar que eu use naquele local? É. É a mesma coisa você, por exemplo. Você chega assim. Ah, eu vou hoje estudar biologia, vou ser feliz. Tu vai abrir o livro de matemática, física, química, vai precisar disso? Não. Tu vai abrir só o quê? Biologia, aquele módulo que interessa. Deu me entender a parada? Tranquilo? Então eu mantenho aberto na forma de eu, cromatina, apenas o que serve, ou aquilo que eu quero deixar o quê? Ativo. Ei, 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 agora a gente vai rasgar. Agora vou... Presta atenção. Olha aqui. Eu tenho por célula maior quantidade de eocromatina ou de heterocromatina? Não responda. Fica calmo. Fica firme aí. Não responda. Vamos pensar naquele exemplo da tua apostila, do livro. Você vai estudar biologia, o módulo 10, por exemplo. Você vai abrir a maior parte da apostila ou vai ficar apenas uma pequena parte dela aberta? Muito bem. Apenas uma pequena parte. Então por célula eu vou ter muito mais o quê? Heterocromatina. Eu vou ter muito mais regiões que não servem do que o que serve. Biubiu, por que é isso? Isso é uma proteção, isso é um firewall natural, um antivírus natural nosso. Por quê? Se eu tenho mais regiões naquela célula que são inativas, que não servem, caso ocorra uma alteração nela, não serve. Menino. Que tecnologia ultrapalha o Megapur. High tech. Tu está entendendo a parada? É um firewall natural, um antivírus natural nosso. Caso uma alteração ocorra aqui, não serve mesmo para aquela célula. Menino. É o que a gente chama de DNA lixo. Que isso? Então se eu tirar, não vai fazer falta? Desde que o indivíduo já esteja formado, não. Tu está entendendo? Vai ter um comprometimento muito menor. Agora, durante o desenvolvimento embrionário, se eu perco uma informação dessa, vai que ela fosse importante lá na frente. Aí compromete. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, a região de o cromatina. Meu bio, como é que eu condenso? A gente condensa através de uma estrutura chamada de histonas, que são proteínas que se aglomeram, para que a cromatina, que é o teu filamento de DNA, se funda ela. Agora, esse conjunto aqui é chamado de nucleossomo. Beleza? Nucleossomo. Então, essa estrutura, nucleossomo, é essa associaçãozinha aqui. Beleza? Meu bio, eu não consegui visualizar. Você já soltou pipa? Já soltou pipa? Papagaio, sei lá como é que chama na sua região. Lá em Recife é papagaio. Vai soltar pipa hoje, é o papagaio e tal. Beleza. Quando você está dando a linha, descai. Descai toda, vai. Dando linha. Na hora que você vai recolher a linha. Ah, vou embora. Acabou. Beleza, vou embora. Tu pega a linha. Acho engraçado aqui no Rio, é isso. O cara puxa a linha todinha. Fica aquele bolo de linha no chão. Perdeu a linha. O que você deve fazer? Enrola numa lata. Porque depois que eu quiser soltar, desenrolar de novo, fica mais fácil. Deu para entender? Então, a lata aqui são as histonas. E a cromatina? A linha da pipa. Tu está entendendo a parada? Show. Beleza. Mas hoje a gente quer falar do código genético. O que é o código? Código é uma sequência ou alguma informação que deve ser decodificada. Ou que contém uma informação. Beleza? Uma sequência de alguma coisa, de números, uma sequência de letras. O nosso código alfabético é uma sequência de letras. Que se a gente for organizando, forma as palavras. A mesma coisa é aqui. No nosso DNA, a molécula é assim. Lembra disso? A molécula de DNA é uma dupla fita. Beleza. Só que ela enrolada, eu não consigo acessar a informação. Eu quero acessar a informação. Para eu acessar essa informação, o que é que eu faço? Toma a enzima. Como é o nome da enzima que gira? Muito bem. Girase. Beleza? É isso? A girase gira a molécula. A topo isomerase. Perfeito. Uma vez que eu girei, nesse caso agora, eu quero sintetizar a proteína. Raciocina comigo. Raciocina comigo. Na aula passada, eu falei assim. Eu vou duplicar a molécula de DNA. Se eu vou duplicar a molécula de DNA, eu tenho que duplicar ela inteira. É a mesma coisa que eu vou pedir um livro a você, Jéssica. Me empresta teu livro. É você. Vou emprestar nada. Tá maluco. Vai que ele rasga. Deve entender o que você faz? Tu quer o meu livro? Tira uma cópia dele todinho e me dá a cópia. Deu a prender? Para evitar que dê o problema no teu. Tu me dá uma cópia. Só que se eu quero todas as informações, o que é que tu vai fazer? Tirar a cópia de tudo. Tu tá entendendo a parada? Agora, nesse momento, eu não quero toda a minha informação. Eu quero apenas uma determinada informação para formar uma proteína. Por exemplo, eu quero só a xerocis do módulo 10. Aí tu vai lá e tira só o módulo 10. Eu vou precisar abrir o módulo inteiro, toda a apostila, para tirar a cópia só do módulo 10? Não. Tá entendendo a parada? Então eu abro só uma parte. Eu desenrolo apenas uma parte. E aí, vem lá quem? A enzima para abrir. Chamada de L-Case. Perfeito? A L-Case vem fazendo o quê? Quebrando as pontes de hidrogênio, ou as ligações de hidrogênio existentes aqui. Se eu te der a sequência, você acha a outra, sim ou não? Perfeito. Show? Aí, como é que funciona? Vai. T se liga com quem? Vai. A, T com A, A com T, C com G, T com A, A com T. Foi? Lembrando que no DNA tem timina. No RNA tem uracila. Não esquece. Aqui, dupla, dupla, tripla, dupla, dupla, dupla. Show de bola. Quem vem agora? Ei, eu quero formar molécula de RNA. Quando eu estava replicando, eu estava formando molécula de DNA. DNA polimerase cai em cima. Agora, eu quero formar RNA. Formar RNA, eu preciso de uma outra enzima chamada de RNA polimerase. Ela promove a produção de polímeros de RNA. Aqui, ó. Pô. Bilbil. O RNA, ele é uma fita simples. A gente viu isso lá na aula de Alcindros Nucleicos, na aula passada. RNA de fita simples. Se ele é fita simples e o DNA de fita dupla, eu vou usar as duas fitas? Não, eu vou usar apenas uma. Essa fita que a gente usa, ela é chamada de fita molde ou também chamada de ativa. Já a outra que não é utilizada é a fita não molde ou o quê? Inativa. Beleza? Tranquilo? Bilbil, como é que eu sei? Como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai saber? Porque existe uma sequência específica de nucleotídeos que determina o início do gene, chamada de promotor. Beleza? Então, o promotor diz assim, o gene começa daqui para baixo. Uma das fitas é 5 linha, 3 linha e a outra 3 linha, 5 linha. A fita que for 5 linha, 3 linha, a partir do promotor, é o que esse cara lê. Deu entender? Então, vamos supor que foi essa aqui. Chamei de fita ativa. Pessoal de específica, a gente tem aula específica para isso. Beleza? Aqui a gente está vendo uma visão geral da parada. Então, esse carinha aqui lê essa fita. No que ele começa a ler a fita, a gente vai adicionando os nucleotídeos aqui. O T se liga com quem? Vai, T com o... T se liga com A. Olha aqui, T com A. Agora, o A, que no DNA se liga com T, no RNA não tem. Vai se ligar com quem? Com o cuidado com isso. Está me ouvindo, não está? Está me ouvindo. Agora, A se liga com U. G com quem? C, T com quem? U. Não. Ah, preste atenção. A. A com quem? U. A com quem? U. Foi? Essa primeira molécula formada aqui, ela é chamada de pró-RNA mensageiro. Foi para esse modelo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Pró-RNA mensageiro. Viu, viu, por que você está falando isso? Porque esse processo que eu acabei de descrever, ele forma três tipos de RNA. Quais são os três tipos de RNA? O RNA é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomal. Então, o mensageiro, ele contém a sequência de nucleotídeos que orienta a síntese da proteína. É ele que vai conter a sequência de nucleotídeos que vai orientar o processo. Já o transportador, ele o quê? Transporta aminoácidos. E o ribossomal? Forma ribossomos. Deu para entender a parada? Tranquilo? Esses são os três tipos e eles são produzidos da mesma forma. Só que eu quero focar nesse cara aqui que vai ser o RNA mensageiro. Existe essa formação do pró-RNA mensageiro e ele passa por um processo chamado de splicing. O que é o splicing? Splicing é remover fragmentos do RNA chamados de introns. Introns, aqui ó, introns, que não codificarão, que não participarão da codificação da proteína, mantendo apenas quem? Os exons. Beleza? Então, intron é removido. Bilbil, como é que eu vou lembrar? Que é o intron que sai. Você vai lembrar assim, ó. Intron de intrometido. Intron de intrometido. Tem que sair. Sai. Sai, intrometido. Foi? Mantendo apenas os exons. E aí sim, a gente vai ter o RNA mensageiro. Foi? Deu para pegar isso aqui? Tranquilo. Olha o que eu quero que você entenda agora. Se você entendeu até aqui, eu já me dou por muito satisfeito. Está show de bola. Está redondo. Está lindo. Só que agora a gente vai entender como o processo ocorre. Como é que eu vou formar a proteína? Bilbil, eu entendi que o meu material genético, o DNA, ele armazena essa informação. E quando eu quero que ela se expresse, o processo de expressão gênica, que é isso que a gente está trabalhando, ele tira uma cópia do que me importa, do que eu quero, que é o RNA mensageiro. E bota isso aqui para o rodo. É ele que vai ser traduzido. É ele que vai realizar o processo. Então, tudo isso que a gente viu até aqui é chamado de transcrição. Transcrição. Então, transcrever é pegar a molécula do DNA ou a informação que eu tenho no DNA e reescrever ele na forma de quem? RNA. Então, todo esse processo até essa etapa é o que a gente chama de transcrição. Então, transcrever é justamente pegar o quê? A molécula de DNA como molde para sintetizar quem? RNA. Perfeito? É isso que eu quero que você saiba. Existe um vírus chamado de HIV. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é um vírus de DNA. Só que esse vírus de DNA, ele usa a sua molécula de DNA como molde para formar RNA. Opa! Espera aí. Ele é um vírus de... Desculpa. Ele é um vírus de RNA. Foi mal. Ele é um vírus de RNA. Está vendo aí? Isso é para ver se você está... Editor, corta aí para ninguém perceber. Não. Olha lá. Então, ele é um vírus de RNA que usa o seu RNA como molde para formar DNA. Opa! Espera aí. A transcrição é de DNA para RNA. Esse vírus está fazendo de RNA para DNA. Não está fazendo o contrário. Por isso que ele é chamado de transcrição reversa. A enzima que realiza esse processo, transcriptase reversa. Beleza, galera? Tranquilo isso? Show! Uma vez que esse RNA foi produzido, ele agora vai lá para o citoplasma. E lá existe o ribossomo. Quando a gente tem o mesmo RNA sendo lido por vários ribossomos, a gente chama isso aqui de poliribossomo. Isso é bom ou ruim? Excelente! Porque eu vou ter vários ribossomos lendo o mesmo RNA. Consequentemente, eu vou formar a mesma proteína várias vezes. Então, isso é bom. Beleza? Eu vou ter uma produção de proteína muito mais rápida. Bilbil, mas como é que isso ocorre a nível de ribossomo? A nível de ribossomo, ele lê o RNA mensageiro a cada três nucleotídeos, chamado de... Codon. Beleza? No RNA mensageiro, cada três nucleotídeos a gente chama de códon. No RNA transportador, existe outra sequência, chamada de quê? Esse carinha aqui é o anticodon. Beleza? Observe que o códon se liga especificamente ao anticodon. Ah, Bilbil, então calma aí. Cada códon vai ter o seu anticódon específico e isso vai transportar quem? O aminoácido específico. Ah, que coisa linda! Então, isso começa a formar proteína. É como se o códon dissesse o seguinte, ei, eu quero o aminoácido tal. Aí esse cara, beleza, é comigo e deixa aqui. E assim ele vai introduzindo a parada. Foi ou não? Vai introduzindo e adicionando os aminoácidos. Só que para para pensar comigo. Espera aí, espera aí. Vamos fazer uma continha de matemática aqui. Espera aí, espera aí. Um códon, ele é formado por três nucleotídeos. E cada nucleotídeo desse aqui pode ser A, U, C, G, A, U, C, G, A, U, C, G. Então eu tenho quatro possibilidades aqui, quatro aqui e quatro aqui. Princípio fundamental da contagem. Quatro vezes quatro vezes quatro dá quanto? Muito bem. Sessenta e quatro códon diferentes. Só que eu só tenho vinte aminoácidos diferentes. Ué, como é que sessenta e quatro códon, cada um deles codificando aminoácidos específicos? Espera aí, não está batendo essa conta. Era para ter sessenta e quatro aminoácidos. Primeira coisa. Existem dois códon que não codificam aminoácidos, chamado de códon de finalização. Quando eles são encontrados na molécula de RNA, ele diz assim, pronto, ela é até aqui, daqui para lá, daqui para cá não parou. Parou o processo. Porque senão a gente ia ficar o quê? Foi ou não? Então ela é o de finalização. Existe um outro, por exemplo, o A, U, G, que é o códon de inicialização. E a todos os outros que vão sobrar, codificam um aminoácido, ou um tipo de aminoácido. Então calma aí. Eu vou ter mais códon do que aminoácido. Se eu tenho mais códons do que aminoácido, isso quer dizer que eu vou ter códons diferentes codificando o mesmo aminoácido. Por isso que a gente diz que o código genético, ele é degenerado. Porque mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido. Biu, 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 isso é bom? É, excelente. Já pensou se qualquer alteração que ocorra no meu nucleotídeo, que seja no DNA ou no RNA, acarretasse uma alteração no aminoácido? Se isso acontecesse, poderia acarretar sempre na alteração da proteína. Então uma mutação que ocorra no meu DNA ou uma alteração que ocorra no meu RNA, pode alterar o aminoácido? Pode. Mas pode acontecer de o quê? A alteração que ocorreu, não alterar a minha proteína e eu não perder a função. Deu pra entender a parada? Tranquilo isso. Galera, essa aula é maravilhosa. Esse mecanismo chamado de expressão gênica garante todas as suas características. Cor do olho, cor do cabelo, forma da pele, tudo, tudo. Expressão e formação da proteína. Beleza? Agora cai dentro das questões. Resolve essa lista de material que está sensacional. E eu tenho certeza que você vai continuar decolando. Tamo junto e até a próxima. Ei, o print, viu, Biu? Vai!